Isso aqui é Grenau, velho! É, rapaziada, dia histórico na história dos Grenais. O primeiro Grenau na Libertadores da América. O torcedor colorado está chegando aqui no estádio Beira-Rio. Daqui a pouquinho saem 50 ônibus aí rumo à Arena OAS. É, Arena OAS, sim! E aí, rapaziada, confiante? É o Inter, estamos merecendo essa aí. Hoje vai, hoje vai. Hoje vai? Arrisca a placar aqui, irmão. É o Inter. É o Inter. É nós, irmão. Vamos ou não vamos? É o Inter! O torcedor colorado vem de longe, vem do interior do Rio de Janeiro. Palmeiras das Missões 600km desde as 8 horas da manhã. pra chegar aqui. O Genóis, o Genóis! Não tem pra ninguém. Vamos derrubar o chiqueiro! E aí, e aí? Vamos lá! Vamos! 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 O torcedor está embalado! Vamos que vamos! Por aqui é a máscara, irmão. É que está muito fedor aqui dentro, essa chiqueira aqui. Não dá. Não dá, né? Tem que usar a máscara. Tem que usar a máscara pra estar aqui. Dá pra mim não passar mundial pra eles, porque isso eles não têm. Agora a parte ruim aqui, quando você chega na Arena, que é subir esse monte de lances de degraus de escada. O velho burro! Está bem fisicamente aí, irmão! Mas essa não precisa de coronavírus, cara! Negos, cadê o fôlego? Que fôlego! Que fôlego! Que fôlego! É o pau! Estou olhando aquele silêncio, velho! Vamos! Está colocado otimista. Está empolgada deles lá, ó. Estão quietinhos. Estamos dominando o bagulho aqui. Vamos! 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 Ô, irmão, não pesquisaram esse cartão aí do Marcos Guilherme? Pois é, achei meio estranho, porque foi um jogo de corno ali. Faz um intertamento novo e tô achando a gente mais em cima deles. Então, fôlego! Certo. O que quer dizer? The Canalыв, iso aqui, velho! Isso aqui é o gran nau! Porém, RT! Porém, RT! Porém, RT! Porém, RT! Porém, RT! Porém, RT! O Juiz acabou o jogo aí no meio da confusão, agora é hora de voltar, né? Vamos voltar, rapaziada, baita clássico, e vamos que vamos, vamos que vamos, tem mais aí, tem mais Libertadores aí, valeu! Tchau!